Doença, então, significa densidade, significa baixas frequências, frequências abaixo de 200 Hz. Agora nós vamos para a frequência da coragem, aí a brincadeira começa. 200 Hz é a frequência da coragem que tem a ver com a frequência da verdade. A frequência da coragem é exatamente quando a gente percebe que espiritualidade é transformação. Você começa a assaltar as bengalas, você começa a assumir a responsabilidade pela sua vida, entende? Então você começa a ter coragem de dizer, não, eu não quero mais viver nessa miséria humana, doente a vida toda, reclamando da vida, sendo vítima. Chega disso, aí você começa a perceber, não, isso não faz sentido, viver não pode ser tão miserável assim. Viver deve ter coisas melhores do que eu estou vivenciando. Então você precisa identificar quais são os padrões emocionais que estão travando a sua vida. Então a frequência está ligada exatamente à frequência predominante das suas emoções dominantes. Então a doença é exatamente, aí ela vai ser uma pista para você olhar para isso, para você olhar para essa causa, para você limpar esse programa, para que você possa elevar a sua frequência. Então assim, são muitos fatores. As doenças não são um fator só, são vários fatores. Então a gente precisa, o autoconhecimento vai permitir eu olhar para mim mesmo, para o programa e começar a sair da programação. Então assim, a primeira coisa que eu diria para vocês, não olhe para a doença. A doença é apenas um orientador, de você olhar para você. A doença é apenas um tratamento, de você olhar para você, não sei.